A paz do Senhor Jesus, amém irmãos? Glória a Deus, a paz do Senhor, Jesus para todos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa tarde, amém? Glória a Deus pela presença do Senhor, glória a Deus porque o Senhor está aqui neste lugar, glória a Deus pelo seu poder, porque Deus ele cuida de nós, irmãos, ai de nós se não fosse o cuidado de Deus, não é verdade? Ai de nós se não fosse o Senhor nos guardando, o Senhor nos livrando, nos protegendo, mas que bom, irmãos, que nós temos Deus, que nós temos o Senhor conosco e isso importa, não importa ter muitas amizades, não importa ter muitas pessoas ao teu redor se você não tiver a presença de Deus, mas se você diz assim, irmã, eu estou me sentindo solitária, eu estou me sentindo solitária, eu não tenho amigos na terra, pois é, mas se você tiver Deus, saiba de uma coisa, você é rico e não sabe, porque às vezes, irmãos, nós buscamos aqui na terra algumas coisas que os céus tem melhor para nos dar, sabe? Às vezes nós buscamos amigos aqui, enquanto Deus diz, entra no teu quarto, fecha tua porta e ora em secreto, porque o Deus que te vê em secreto te recompensa. E é tarde que Deus está dizendo para pessoas aqui, realmente não fique buscando nos homens aquilo que você necessita, mas busque em Deus, saiba que o verdadeiro amigo é Deus, aquele que não trai é Deus, aquele que não te desampara é Deus, aquele que não te deixa é Deus, aquele que em meio às batalhas, sabe, travadas, que ninguém sabe que você trava no meio das lutas, das adversidades, quem te socorre é Deus, a rabaraba canta, o que eu vejo Deus mandando socorro para alguém que pensa que está sozinho, para alguém que pensa que está desamparada, você pensa até que está desamparada, você pensa até que está sozinho, mas é tarde que Deus está mandando reforço, e Ele diz, quem caminha contigo comigo não caminha só, diz o Senhor, é, e quem caminha contigo não dorme, não cochila, nem tosqueneja, quem caminha com Deus, irmãos, não está sozinho, não, não está sozinha, não, e é tarde que Deus está dizendo para você, eu estou contigo, isso basta, eu estou contigo, isso é suficiente, os homens podem te abandonar, os homens podem te esquecer, podem fingir que não te conhecem, podem até te trair, e ralaço, tu decanta, porque você vai observar, irmãos, que quem caminhava com Jesus foi quem traiu Ele, chamado Judas, um dos discípulos, e às vezes é um amigo, é alguém íntimo, alguém que só você era um amigo, alguém que só você realmente considerava, e Ele vem como Judas, ó, e vende, Ramando, recanta, laba, cantarastuí, a tua amizade, vende a tua lealdade, e você diz, sou eu que era um amigo, pois é, assim aconteceu com Jesus, veio Judas e vendeu Ele por 30 moedas de prata, você acha que quando Ele caminhou com Jesus, Ele não teve a certeza, de que Jesus realmente era o Messias, era o Filho de Deus, vendo os sinais que Judas viu, Judas, Judas teve tudo pra mudar, irmãos, caminhou com Jesus lado a lado, viu tudo que os outros discípulos viram, teve tudo pra se arrepender, pra deixar Deus mudar o seu caráter, mas nós vamos observar, irmãos, que tem pessoas que elas não querem ter o seu caráter mudado, pois é, existem pessoas, como disse Jesus sobre Judas, que é o próprio diabo, que dá o lugar para o diabo trabalhar na sua vida, porque Judas dava lugar, e você vai observar que Jesus diz, um dentre vós é o próprio diabo, e eu acho essa palavra tão forte, quando Jesus menciona dessa forma, sabe por quê? Jesus estava sendo verdadeiro, e estava dizendo, um dentre vós aí é um falso, um dentre vós aí é o traidor, mas você não me engana, e tem gente que pensa que te engana, né? Aleluia, a gente até convive com Judas, irmãos, existem momentos que é necessário a gente conviver com alguns Judas na nossa vida, existem momentos que é necessário a gente caminhar com alguns Judas na nossa história, porque tem pessoas que elas não podem ser excluídas da nossa vida, mas deixa eu te dizer uma coisa, você caminha com elas, mas não caminha enganado, mas não caminha enganado, era mantuíde, cantarabacanta, Jesus caminhava com Judas, mas a todo tempo Jesus dava alerta, dizendo, ei, eu não estou aqui sendo pego de surpresa, eu sei muito bem o que está acontecendo, e sei o que ainda vai acontecer nos bastidores, viu? Eu sei o que está acontecendo agora, e sei o que ainda vai acontecer, eu sei quem vai se arrepender, e sei quem não vai, mas Deus é tão misericordioso, irmão, sabe? Deus ele é tão amoroso, que ele dá oportunidade para todos, para que se arrependam, porque o prazer de Deus, não é que o ímpio dessa sepultura, sem a salvação, mas o prazer de Deus, é que ele, aleluia, venha assim aceitar Jesus, se converter no seu mau caminho, se converter, aleluia, da sua maldade, venha viver, mas tem gente que não quer, e Deus não obriga ninguém, então você vai observar, que não é somente com você, que acontece isso não, Jesus caminhou com Judas, pois é, caminhou lado a lado, mas você pode observar, que a essência de Jesus, não foi mudada, que a tua essência, nunca seja mudada, ai irmão, mas eu vou ser ruim, porque é ruim comigo, ai irmão, eu vou responder a altura, eu sei irmãos, que não é fácil, eu sei que as vezes, a gente engole muitas coisas, na verdade, as vezes no meio daqueles, que são pra ser nossos irmãos, as vezes no meio dos parentes, as vezes no meio daqueles, que a gente realmente, né, quer falar alguma coisa, e não pode, mas o Senhor está dizendo pra você, você é diferente, mostra a essência de Cristo, que está em você, Jesus caminhou com Judas, guarde isso no teu coração, mas Judas não mudou, a essência de Jesus, Jesus também não invadiu, o coração de Judas, porque Judas não abriu o coração pra Jesus, existem pessoas, que vão ouvir até falar de Jesus, existem pessoas, que Jesus até vai te usar, pra que você fale dele, pra elas, mas as vezes elas não vão se arrepender, e nem se converter, e não é por isso, que você tem que ficar sentindo culpado, porque a tua parte você fez, você entende, tem pessoas irmãos, que são filhos de Belial, tem pessoas que são como Judas, não há arrependimento nelas, então nós precisamos entender isso, nós precisamos guardar isso no nosso coração, e saber que até o mestre foi traído, até o mestre passou por uma pessoa, por pessoas que não aceitaram ele, mas uma pessoa que caminhou com ele lado a lado, que ele escolheu a dedo, porque você vai observar, que antes de Jesus escolher os discípulos, ele orou, ai tem gente que diz assim, eu não entendo que eu oro, porque eu busco, porque eu falo com Deus, eu vou pra igreja, e as vezes vem alguns Judas na minha vida, e faz algumas coisas, e Deus está dizendo, Jesus também não é falta de oração não, as vezes irmãos, tem gente que faz aliança porque quer mesmo, por falta de vigilância, mas tem pessoas aqui que estão me ouvindo agora, que Judas está na tua vida, mas não é porque você foi fazer aliança com ele, não é porque Deus permitiu pra ele tratar em alguma área, é porque Deus permitiu pra mostrar o quão poderoso ele é na tua vida, então as vezes, Deus vai nos usar pra falar dele, pra pessoas que a gente não quer falar, lembra de Jonas? Jonas disse, são o que? são aquele povo ali, não é digno não, eu não quero ir pra lá não, eu vou fugir, porque as vezes a gente quer fugir mesmo, do que Deus fala conosco, porque nós olhamos pra algumas pessoas, e dizemos, Senhor, o Senhor quer salvar, o Senhor tem certeza, e Deus está dizendo, é minha filha, eu tento até o último momento, mas também se não quiser, se for pra extraviar do caminho, você vai observar, que você não vai ter no seu coração, uma culpa, porque você vai saber, a minha parte eu fiz, sabe irmãos, como servo de Deus, então não pense que andar com Jesus, vai te isentar de passar, de alguns judas passarem na tua vida, de você passar por algumas traições, por algumas lutas, por algumas adversidades, mas saiba de uma coisa, quem anda com Cristo, não fique enganado, enganado é quem pensa, que engana quem anda com Jesus, ou glória, enganado fica, quem pensa que está te enganando, aí diz, ó, está caindo que nem uma patinha, está caindo que nem um patinho aqui na minha, ó, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, e ela bobinha, e ele bobinho, ah, pensa aí eles que você é bobinho, você sabe de tudo, mas você tem Cristo, e você resolveu perdoar, você escolheu ser diferente, ramandonei canta, laba canta, e eu sei que ser diferente dói, eu sei que ser diferente machuca, mas Jesus conta com você, porque assim irmãos, os céus esperavam Jesus, não Judas, você entende? A gente tem que saber os céus que nos espera, e saber que independente, se Judas se converteu ou não se converteu, você fez a sua parte, Jesus mostrou o caminho para ele, ele sabia o caminho, ele se extraviou, porque ele quis, porque ele é dele, mas não por falta de Jesus mostrar o caminho, mas não por falta de Jesus mostrar ele, qual era a direção certa, não por falta de ver milagre, diante dos seus olhos, mas você vai observar irmãos, que Jesus ele caminha com os doze discípulos, e Judas, ele sempre estava ali, tendo oportunidade de mudar, a Bíblia diz que ele guardava o dinheiro, ele era tesoureiro, e ele roubava o dinheiro que estava na bolsa, então você vai observar que ele, já era um traidor desde antes, desde o início, ele não quis mudança, entendeu? Mas mesmo assim, Jesus caminhava com ele, mesmo sabendo que ele roubava o dinheiro, que caía dentro da bolsa, mesmo sabendo que ele era um ladrão, Jesus caminhava com ele, até o dia que se cumpriu o propósito, então tem pessoas que a gente vai ter que caminhar com elas, a gente tem que pedir a Deus sabedoria, para lidar com essas pessoas, mas não se entristeça, irmã, porque na minha vida tem um Judas, a minha irmã, porque na minha vida tem alguém que é realmente um traíra, é um traidor, é uma mentirosa, eu não tenho como tirar essa pessoa, pois é, dê um exemplo de Cristo a essa pessoa, mostre para ela o quanto Cristo está com você, exale a essência de Cristo, a ponto de Judas ter que se retirar de alguns lugares, porque você está por não suportar, sentir o cheiro, aleluia, suave de Cristo, porque foi assim que Judas fez, quando Jesus diz o que você tem para fazer, faz logo Judas, a Bíblia diz que ele se retira, ele não fica, então você vai observar que existem alguns lugares, que o inimigo não vai suportar a tua presença, é por isso que você não é tão bem aceita em alguns lugares, é por isso que nem todo mundo gosta de você, isso é normal, eu converso com meu esposo, eu digo para ele, meu filho, se não está aceitando, é porque tem alguma coisa que está aí, Jesus está com a gente fortemente, porque se não está gostando da nossa presença, e às vezes é assim irmãos, se está se incomodando com você, é sinal de que a luz que está em você, está incomodando as trevas, isso é bom, não é ruim, não é ruim quando algumas pessoas se levantam, falam de você, e você diz, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Porque eu não fiz nada, e às vezes a gente sabe irmãos, que a gente não fez nada, a gente sabe que existem algumas injustiças, que existem algumas calúnias, algumas coisas que não é verdade, e a gente fica sem entender porquê, e Deus está dizendo, é porque a luz, ela incomoda as trevas, a luz incomoda, aleluia, quem vive dentro das trevas, e eu vejo a luz de Deus incomodando pessoas ao teu respeito, eu vejo Deus incomodando pessoas, aleluia, que estavam se levantando contra você, porque a luz vai começar a clarear os olhos deles, os olhos delas a ponto de ofuscá-los, a ponto dele ficar sem direção, lembra de Saulo? Quando o Senhor derrubou ele, pois é, quando Jesus apareceu para ele, que ele caiu com o rosto em terra, Ramandone canta, Lava canta, quando ele caiu ali, e ficou ali, sem enxergar, pois é, a luz vai ser tão grande, que vai ter inimigos teus, que vão ficar perdidos na rota, que vão ficar perdidos na direção, e vão parar de te perseguir, porque o nosso Deus sabe, como paralisar as pessoas irmãos, pessoas que perseguem, pessoas que são perversas, que são ruins, Judas era perverso, Judas era ruim, não havia arrependimento no coração dele, mas Jesus fez a parte dele, então não querer entender, quando Jesus te direcionar, a perdoar algumas pessoas, ou até mesmo, você pedir perdão, aí você diz, Senhor, mas essa pessoa não vai mudar, não está mudando, e Deus está dizendo, é porque eu estou trabalhando, eu dou oportunidade, até para Judas se arrepender irmãos, Deus dá oportunidade, Jesus escolheu ele, aleluia, ele poderia muito bem, se arrepender, mudar, mas ele não quis, porque isso já estava no coração dele, e tem pessoas que já estão no seu coração, mas nem por isso, o evangelho vai deixar de ser pregado para elas, entendeu irmãos, porque as vezes a gente não quer pregar, e dizer Senhor, ali vai, é duro de coração, é perverso, é ruim, vai morrer na sua própria maldade, Deus está dizendo para você, mesmo que morra na maldade, faça a sua parte, não é fácil irmãos, aleluia, mas faça a sua parte, porque quem tem a essência de Cristo, é você, oh glória, quem tem Jesus na tua vida, é você, então em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, faça a diferença, onde o Senhor te plantou, aleluia, faça a diferença, onde o Senhor te plantou, onde ele te colocou, faça como Jesus, Jesus caminhou com Judas, até o dia em que Judas se extraviou, porque nós observamos irmãos, que os inimigos, a gente não precisa fazer nada, eles mesmo, que colhem o que plantam, então que possamos entender, que a justiça pertence ao Senhor, e é o Senhor que retribui, ao Senhor pertence a vingança, e ele retribui a cada um dos inimigos, faça a sua parte, perdoe quem tiver que perdoar, ame quem tiver que amar, porque Jesus é amor, e ele não mudou a sua essência, por causa de Judas, aleluia, ele não mudou a sua essência, por causa de Judas, então não mude, a tua essência, por causa de pessoas, que não estão realmente, valorizando o Cristo na tua vida, pessoas que não valorizam, a tua presença, pois é, fique nesses lugares, ou glória, até o dia que o Senhor te tirar, faça a diferença, porque essas pessoas vão lembrar, você lembra do Rick e o Lázaro, gente, o céu e o inferno, eles são tão reais, tão reais, tão reais, reais, como nós somos reais, aqui na terra, como nós existimos, como a gente tem certeza, você tem certeza da sua existência, não tem? Pois é, você sabe que você existe, você pode se tocar, não é verdade, você se vê, você tem emoções, sentimentos, pois é, assim como você, né, sabe que você existe, tem a certeza da sua existência, assim é o céu e o inferno, tenha certeza que eles existem, como o Rick e o Lázaro, a Bíblia diz que, o Rick, ele desejou, irmãos, que o dedo de Lázaro, molhasse a língua dele, de tão quente, que estava o inferno, você vai observar, que ele viu Lázaro lá, ele lembrou, Lázaro estava ali, todos os dias, ó, recebendo as coisas, as dores, os sofrimentos, as coisas contrárias do Rick, enquanto o Rick vivia, cheio de regalias, cheio de coisas boas, Lázaro ali vivia na dor, no sofrimento, na terra, mas quando Lázaro morre, é uma diferença, para onde eles vão, porque não o sepultamento bonito, aleluia, que faz uma pessoa ir para o céu, porque quando morre, irmãos, a matéria que fica, onde sepultar, está sepultado, porque o que fica é a matéria, acabou, acabou, a Bíblia diz que, o rico, isso é forte, é de Deus, irmãos, o rico teve um sepultamento digno, muito bonito, né, muito digno, mas já Lázaro, foi lançado lá fora, lá longe, não teve direito, nem ao sepultamento, mas, a morada dos dois, era completamente diferente, a Bíblia diz que, estava lá, Lázaro, no seio de Abraão, enquanto o rico, estava em tormentas, então você observe, que há uma diferença, observa, então você observa, que realmente, há um céu, e há um inferno, e ele desejou, com que Lázaro, molhasse a pontinha do dedo, e colocasse, na língua dele, mas havia, realmente, ó, uma divisão, entre ambos, mesmo que alguém, vá para o inferno, isso é de Deus, e eu não sei para quem é, mas eu estou falando, porque é de Deus, e Deus tem a direção dele, mesmo que alguém, não queira se converter, mas você tem um papel, falar de Jesus, para essa alma, falar de Jesus, para essa pessoa, porque um dia, ela vai lembrar, um dia, vai haver uma lembrança, porque o rico, reconheceu a Lázaro, observe, ele falou, pede para que Lázaro, olha só, ele reconheceu, ele disse, mole, a ponta do dedo, coloque aqui, na minha língua, porque estava quente demais, irmãos, o inferno é quente, é fogo, é chama, então você vai observar, que havia uma lembrança, enquanto você fala, de Jesus, irmãos, enquanto há vida, há esperança, mas se alguém resolver, perecer no seu pecado, você fez a sua parte, não importa, se é para Judas, que Deus vai mandar você falar, isso é forte, isso é forte, é de Deus, e tem endereço certo, não importa, se Deus vai mandar você, falar para o rico, não sei para quem é, mas Deus está dizendo, fale, fale, não te cales, porque eu conto contigo, independente, de eles te darem ouvido, ou não, não se entristeça, faça a sua parte, porque Jesus, não vai requerer de você, quando algumas pessoas, perecerem no seu próprio pecado, que a vontade de Deus, não é essa, é tanto que Jesus, é tão amor, que ele está dizendo para você, que você vai falar do amor dele, para algumas pessoas, que te feriram, isso não é fácil, mas é evangelho, isso não é fácil, mas é Jesus, mas é amor, mas é reino, quer ir morar no céu, não vai ser fácil, existem coisas, na nossa vida, irmãos, que não é fácil, mas nessa tarde, o Senhor está dizendo para você, assim como o céu é real, o inferno também, e eu conto com você, aleluia, para que você fale, para algumas almas, porque é aí que você mostra, verdadeiramente, realmente, que Cristo está em você, quando você é diferente, quando você tinha tudo, aleluia, para assim não falar, para assim deixar aquela pessoa perecer, lá no fogo do inferno, mas quando você vai falar de Jesus, para ela, você mostra a diferença, irmãos, isso é tão importante, a gente está ligado, no que Deus está falando, da ouvida, para o Senhor está falando, porque isso é Deus, que você está falando, Deus fez isso comigo, com a pessoa, na verdade, com duas pessoas, Deus fez isso comigo, uma foi com a minha tia, e ela morreu, e ela não aceitou Jesus, ela não quis se converter, mas eu fiz a minha parte, eu já sabia disso, e Jesus falou, vai lá, e eu fui lá com minha mãe, ela estava muito doente, eu fui lá, e fiz o que Deus mandou, mas ela não quis, mas eu fiz a minha parte, mas eu já sabia, que ela não ia querer, o Espirito não tinha pedido, mas você sabe como Deus é amor, né irmãos, como Deus ele ama a alma, e ele não quer que nenhum se perca, e eu fiz a minha parte, disso eu tenho certeza, e foi com o meu avô também, Deus mandou eu ir lá, falar de Jesus para o meu avô, já contei isso aqui, e meu avô se converteu, para a glória de Deus, então irmãos, não é em vão, a gente faz a nossa parte, a gente fala o que Jesus nos manda, a gente fala o que Jesus nos direciona, e é ele quem faz a obra, se a pessoa abrir o coração, tá certo, então em nome de Jesus, eu estarei sensível a voz de Deus, porque Deus vai começar, talvez a te mandar para alguns lugares, a falar para algumas pessoas, do amor dele, e faça a tua parte, fale mesmo, fale, não te cales, porque por mais que aquela pessoa não queira, você vai ter uma consciência tranquila, e você vai dizer, eu fiz a minha parte, a melhor coisa é essa, Jesus caminhou com Judas, mostrando para ele, irmãos, aleluia, todo o caminho que ele deveria seguir, mostrando para ele, qual seria a direção, mostrando para ele, aleluia, o que ele deveria fazer, mas, se ele se extraviou, já não era um problema de Jesus, não é verdade irmãos, porque Jesus fez a parte dele, Jesus o escolheu, Jesus deu a ele chance de mudança, mas se ele não quis, não é verdade, você vai observar, que quando Jonas também, prega para Nínive, ela se arrepende, mas depois lá na frente, ela volta com suas maldades, e ali Deus faz o que? Destrói Nínive, Nínive é destruída, mas você vai observar, que a parte de Jonas, Jonas fez, né, aquele povo naquele momento, se converteu, né, se arrependeu, dos seus maldades, dos seus pecados, então faça a sua parte, né irmãos, por mais que as pessoas, não queiram dar ouvidos, a tua voz, não queira dar ouvidos, que Jesus está falando, mas faça a sua parte, porque, o Senhor conta contigo, né, a seara é grande, são poucos os ceifeiros, mas o Senhor conta, com esses poucos, e você é um dos poucos, que o Senhor conta, amém, aleluia irmãos, então esteja atento, esteja sensível, a voz do Senhor, pois Deus, com certeza, por esses dias, vai te direcionar, não é para todo mundo, mas o Senhor vai direcionar pessoas, aqui a falar do amor dEle, para algumas pessoas, que Ele sabe, de todas as coisas, e Ele diz para você, fale, não te cales, porque, mesmo que essa pessoa, não se arrependa, não esqueça, eu mostrei o caminho certo, ajudas, então, o Senhor não deixa, né, uma alma se perder, sem ouvir, falar do amor dEle, então fale do amor de Jesus, seja para quem for, amém, aleluia, vamos louvar irmãos, aleluia, em nome de Jesus, o hino de número, sete da harpa cristã, vamos louvar, aleluia, o hino de número sete, Contra os males deste mundo, Deus nos vale, só aleluia, não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó, Cristo cura, sim, aleluia, Cristo cura, sim, o glória, seu amor por nós, é imenso, ele cura, sim, derramou, seu sangue puro, pra remir, a mim, quando ungido, sou de azeite, sou curada, enfim, Cristo cura, Cristo cura, oh glória, Cristo cura, sim, seu amor por nós, é imenso, ele cura, sim, só nossa alma, é bem segura, oculta, em Jesus, ele, e o bálsamo da vida, derramou na cruz, Cristo cura, sim, Cristo cura, sim, aleluia, seu amor por nós, é imenso, ele cura, sim, glória a Deus, eterna glória, demos-lhe louvor, glória, cante, cuse, osanas, dai ao Redentor, Cristo cura, sim, aleluia, Cristo cura, sim, seu amor por nós, é imenso, ele cura-se, o Senhor cura, amém, o amor de Deus é imenso por nós, aleluia, e é pelas suas pisaduras que nós somos sarados, não é verdade, então em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba a tua cura, seja ela física, emocional, espiritual, mental, o Senhor nessa tarde está curando você, amém, e vamos ler a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para os nossos corações nessa tarde, aleluia, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 26, e versículo de número 20, 1 Samuel, capítulo de número 26, e versículo de número 20, que diz assim, agora pois, não se derrame o meu sangue, longe desta terra do Senhor, pois, saiu o rei de Israel, em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz, nos montes, então disse Saúl, pequei, volta meu filho Davi, pois, não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje, preciosa, a minha vida aos teus olhos, eis que tenho procedido como louco, e errado excessivamente, Davi então respondeu, e disse, eis aqui a lança, ó rei, venha aqui um dos teus moços, e leve-a, pague porém o Senhor, a cada um a sua justiça, e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje, nas minhas mãos, porém eu não quis, estendê-las contra o ungido do Senhor, assim como foi a tua vida hoje, de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha aos teus olhos, e ele me livre de toda a tribulação, então Saúl disse a Davi, bendito sejas tu meu filho Davi, pois grandes coisas farás, e de fato prevalecerás, então Davi continuou seu caminho, e Saúl voltou para o seu lugar, agora eu vou ler capítulo de número 27, de 1 Samuel, e versículo de número 1, que diz assim, disse porém Davi consigo mesmo, pode ser que algum dia, venha eu a perecer nas mãos de Saúl, nada há pois melhor para mim, do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saúl perca de todo, as esperanças, e deixe de perseguir-me, por todos os limites de Israel, assim me livrarei da sua mão, dispôs-se Davi, e com os 600 homens, que com ele estavam, passou a Aques, filho de Mauaque, Mauaque, Mauque, perdão, Mauque, rei de Gat, amém, glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo de Deus, por essa palavra, a palavra do Senhor, vai nos dizer que dura, dura e grande, foi a perseguição, de Saúl contra Davi, a ponto de Davi, se cansar, daquela perseguição, a ponto de Davi, dizer assim, eu tenho que me esconder, eu tenho que me retirar, porque se eu continuar aqui, eu sei que Saúl vai ter êxito, vai chegar o momento, que Saúl vai ter êxito, mas Deus estava no controle de tudo, eu quero que você entenda irmãos, que vocês entendam, que foi Deus quem havia ungido Davi, eu quero que você entenda nessa tarde, que é uma proteção sobre a tua vida espiritual, foi o Senhor quem te levantou, foi o Senhor quem te ungiu, foi o Senhor que te escolheu, foi o Senhor Jesus que derramou o sangue dele, na cruz do cavalo pela tua vida, aleluia, é o Senhor que te chama de filho, então Saúl nenhum vai ter êxito contra a tua vida, aqui você vai observar, que a batalha irmãos, era travada, que a luta era grande, grande era a perseguição de Saúl contra Davi, talvez você entrou aqui, enfrentando grandes perseguições, dizendo Senhor até quando, eu já estou cansada, Senhor até quando, eu já estou cansado, e Deus tem bradado isso ao meu coração irmãos, sobre uma justiça de Deus muito próxima, uma justiça de Deus, que está prestes a acontecer, você vai observar, que Davi teve oportunidades, não foi uma só de matar Saúl, mas Davi sempre poupou a vida de Saúl, Davi nunca levantou a mão dele, contra um giro do Senhor, você vai observar no capítulo de número 26, 26 não vai não, capítulo de número 24, de 1 Samuel, aonde Davi também teve oportunidade, de matar Saúl, mas ele não matou, e ele diz aqui também, você vai observar, no versículo de número 11, 1 Samuel 24, 11, olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, no fato de haver eu cortado, a orla do teu manto, sem te matar, reconhece e vê que, não há em mim mal, nem rebeldia, e nem pequei contra ti, ainda que andas, a caça da minha vida, para me tirares, você vai observar, que Davi chama Saúl de pai, você vai lendo, no contexto da palavra, você lendo a Bíblia, você vai observar, que ele era sogro, era como um pai, né irmãos, ele era sogro de Davi, a filha dele, Mikau, era casada com Davi, então, ele era sogro, e ali, Davi chama ele de pai, querendo trazer a mente dele, o parentesco, querendo dizer para ele, poxa, eu sou teu gerro, mais ou menos isso, como um filho, poupa essa minha vida, porque eu não quero o teu mal, você vai observar, que a todo tempo, Davi deixava bem claro, eu não quero o teu mal, e tem pessoas aqui, que estão se identificando, com essa palavra, porque você não quer o mal, de algumas pessoas, e você já deixou isso bem claro, você já está cansado, de dizer e de mostrar, mas essas pessoas, insistem em ser más, essas pessoas, insistem em ser perversas, essas pessoas, insistem em ser ruins, isso te aflinge, isso te machuca, isso dói em você, porque você diz, Senhor, até quando eu vou ter que batalhar, até quando eu vou ter que guerrear, até quando eu vou ter que fugir, de algumas coisas, sendo que eu não estou fazendo, nada para merecer, o que eu estou passando, aí você vai observar, irmãos, que mais uma vez, Davi teve a oportunidade, de tocar na vida de Saul, tanto no capítulo, de número 24, quanto no capítulo, de número 26, que eu li para vocês, e ali, os homens que andavam, com Davi, disseram para ele, o Senhor entregou, nas tuas mãos, olha como Satanás, é astuto, querendo que Davi, perdesse a sua benção, querendo que Davi, perdesse a sua coroa, quando o diabo, tenta implantar ódio, no nosso coração, mágoa, rancor, guarde isso no teu coração, quem perde é você, não é o teu inimigo não, quando você diz, eu não perdoo, quem perde é você, quando você diz, porra, me morre seco lá, eu não ajudo, quem perde é você, a falta de perdão, quem perde é você, aleluia, Davi não fez mal, nenhum a Saúl, e nem se vingou, ele deixou na mão de Deus, e ele disse, Deus uma hora, vai tocar nele, uma hora, Deus vai permitir, alguma coisa, ele vai para alguma batalha, ele vai morrer, alguma coisa vai acontecer, mas na minha mão, não vai ter o sangue de Saúl, rirralabarastro, todo o tempo, Davi dizia, eu não quero o teu mal, chamam ele de meu pai, para ver se ele trazia a mente, o parentesco que ele tinha, era o seu sogro, mas a maldade estava entranhada, nas veias de Saúl, o mal já estava na mente dele, no coração, mas mesmo assim, Davi não desistiu, de ser uma pessoa boa para Saúl, mesmo assim, Davi não desistiu, de respeitar Saúl, a glória, mesmo assim, Davi, não desistiu, de ser um servo fiel, do Senhor, porque a fidelidade de Davi, não era com Saúl, era com Deus, e ele disse, eu não vou tocar no gido do Senhor, porque eu entendo, aleluia, que o Senhor pertence à justiça, e é ele quem vai fazer, e é ele quem vai executar, irmãos, porque não foi Davi, que pediu para sentar no trono, e teve gente aqui, que não pediu a Deus, aleluia, para estar onde está, eu vou falar, porque Deus está mandando, teve gente aqui, que não pediu a Deus, para estar na família que está, teve gente aqui, que não pediu a Deus, para estar em alguns lugares, onde você está nesse momento, e você não pode sair deles, porque havia um grau de parentesco, irmãos, entre Saúl e Davi, de uma certa forma, sim, era seu sogro, e Davi, e Davi, a todo tempo, mostrando, que não queria o mal de Saúl, mas Saúl, era perverso, e Davi poderia muito bem dizer, vai lá um dos homens, que estavam com Davi, vai lá e faz você, executa lá o mal contra ele, vai lá, ele não quer matar mesmo, vai lá, vai contra ele, mas não, Davi escolheu ser diferente, Davi entregou, na mão de Deus, mas eu quero que você entenda uma coisa, Davi não confiava em Saúl, e Deus está dizendo para você, ei, com o inimigo você lida, às vezes você tem que lidar, você tem que perdoar, como Jesus andava com Judas, mas a todo tempo, Jesus mostrava a ele, que não estava enganado, então, não é sobre você, querer se enganar, com algumas pessoas, mas é sobre você, deixar elas na mão de Deus, e resolver perdoá-las, porque se Davi, toca na vida de Saúl, ele perderia a total razão, irmãos, ele tocaria no ungido do Senhor, independente da perseguição, não dava direito a ele, de tocar nisso, de tocar naquilo que é de Deus, naquilo que Deus havia colocado, constituído como rei, então Davi entendia isso, e às vezes o inimigo, quer roubar nossa bênção, saiba disso, ele quer que a gente faça o que, guarde mágoa, arrancou ódio, que a gente fale mal, que a gente se levante contra, que a gente odeie, que a gente faça as pessoas, que estão ao nosso redor, odiar, mas através da palavra, Deus disse pra você, eu te chamei como Davi, coração perdoador, você é a diferença, aleluia, e não te preocupa não, que Deus faz justiça, e não te preocupa não, que Deus julga a tua causa, mas não é você que vai fazer nada, é Deus, chega um momento, que Davi se cansa da perseguição, era muita perseguição, irmãos, e ele diz ó, pra que Saúl não tenha êxito, eu vou para a terra dos filisteus, eu vou para outro lugar, eu não vou ficar aqui não, você vai ver no capítulo de número 27, Davi saindo dali, porque Davi compreendia, irmãos, que a batalha era travada, e que Saúl não ia se arrepender, e eu vou te dizer algo da parte de Deus, tem pessoas que não vão se arrepender, isso é de Deus, e ele sabe pra quem é, Judas não se arrependeu do mal que fez, e tem pessoas que não se arrependem, irmãos, elas sentem remorso, remorso é diferente de arrependimento, viu, arrependimento é quando você, realmente se arrepende, e não faz mais, é quando no coração, você sabe que você errou, você diz, eu estou arrependido, eu não vou fazer mais, porque eu sei que aquilo ali foi errado, mas remorso é quando a pessoa até chora, até sente naquele momento, aquela agoniazinha, mas depois ela volta a fazer de novo, e isso era um ciclo vicioso, enquanto Saúl não conseguisse ter êxito contra Davi, ele não mudaria, ele não pararia, ele não mudaria o seu conceito, então Davi entendeu isso, e Davi resolveu se afastar, e eu quero que você entenda algo, que o Espírito Santo me deu uma pérola nessa palavra, foi a última vez em que Davi esteve com Saúl, a última vez em que eles se falaram, e você vai observar, nas duas vezes em que Davi teve a oportunidade de matar Saúl, e não matou, Saúl disse, Deus vai te fazer crescer, Deus vai realmente te colocar no trono, porque Saúl tinha certeza disso, que Deus era na vida de Davi, mas mesmo assim ele não parava de perseguir, e tem gente, que sabe que você é de Deus, sabe que Deus está na tua vida, sabe que Deus que te livra, que te guarda, mas mesmo assim elas não se arrependem, e é por isso que Deus está permitindo na tua vida, aleluia, com que você tenha alguns encontros, com alguns Saús na sua história, para que você os perdoe, para que você faça a sua parte, porque quando Davi ficou sabendo da morte de Saúl, ele tinha certeza no seu coração, eu fiz a minha parte, e não foi pela minha mão que ele pereceu, como ele queria fazer comigo, eu não fiz com ele, porque realmente ele queria que Davi perecesse nas mãos dele, mas Deus livrou a Davi, o Deus que livra a Davi está aqui nessa tarde, o Deus que está livrando você das garras dos teus inimigos, de pessoas que se levantavam contra você, de pessoas que você até já apelou, para que essas pessoas parassem, que você diz, Deus eu não sei porque, eu não consigo entender, porque que ela se levanta contra mim, Deus eu não consigo entender, porque que ele se levanta contra mim, mas através dessa palavra, Deus está dizendo, mesmo que você não compreenda, mesmo que você não entenda, eu estou no total controle de todas as coisas, e sou eu que vou tratar com Saúl, era a última vez que Davi estava frente a frente com seu inimigo, e quando Deus viu, guarda isso no teu coração, que Davi já não aguentava mais, Davi disse, eu vou para a terra dos filhos de Deus, por quê? Porque ele já estava aguentando a perseguição, e ele disse, a qualquer momento o Saúl vai ter êxito, a qualquer momento o Saúl vai conseguir fazer o mal, executar a trama dele contra a minha vida, então eu vou me retirar, quando Deus viu do céu que o seu servo estava cansado, quando Deus viu do céu que o seu servo já estava exausto daquela perseguição, Deus se encarregou de tirar Saúl do caminho de Davi, e é tarde que Deus está falando com alguém que está exausto, dizendo, eu não consigo mais, eu não tenho mais nem força, por isso eu me retiro de algumas mesas de conversa, por isso eu me retiro da presença de algumas pessoas, por isso eu evito algumas pessoas, porque em mim já não restou força para lutar contra esses inimigos, e através dessa palavra o Senhor diz para você, assim como ele foi livramento na vida de Davi, assim como ele guardou a Davi, assim como ele paralisou a Saúl, quando Davi já não aguentava mais, ele está paralisando, porque Deus sabe, irmãos, até quando nós suportamos, Deus sabe até quando cada um de nós aguenta, Deus sabe até quando ele pode permitir algumas lutas, pois é, ele sabe até quando ele pode nos tratar, ele sabe até quando a gente vai ser moldado, a gente aguenta, a gente suporta ser moldado, porque nós somos o barro, não esqueça disso, ele é o oleiro, então ele conhece a nossa estrutura, ele sabe o quanto a gente suporta, e tem gente que está como Davi dizendo, eu vou me esconder, eu vou para a terra dos filhos de Deus, porque eu já não aguento mais, eu não tenho mais força, e através dessa palavra, Deus está dizendo, os teus inimigos perecem, mas você permanece de pé, Davi sabia que Deus era justo, irmãos, Davi tinha acabado de ver Nabal morrendo, ele tinha acabado de ver Deus fazendo justiça, tocando em Nabal, quando Nabal se recusou, era filho de Belial, se recusou a ajudar Davi, a Bíblia diz que dez dias após isso, ele morre, Deus fez justiça por Davi, então na segunda vez, em que Saúl procura matar Davi, na segunda que eu digo, que Davi teve a oportunidade, de fazer algo com ele, e não fez, porque foi inúmeras vezes, que ele perseguiu a Davi, mas dessa vez, Davi teve a oportunidade, que foi a segunda vez, que Davi teve a oportunidade, de fazer algo com ele, e não fez, Davi já tinha experiência com Deus, de que Deus fazia justiça, porque Deus havia matado Nabal, você vai observar, no capítulo de número 26, é o capítulo que fala, onde Saúl, pela segunda vez, Davi teve a oportunidade, de matar Saúl, e ele não matou, mas no capítulo de número 25, vai contar a história de Nabal, e Abigail, onde Deus fez justiça por Davi, então Davi sabia, Davi já tinha provado, do Deus a justiça, e tem pessoas, que estão me ouvindo agora, que já provaram, do Deus a justiça, que já provaram, do Deus que executa a justiça, do Deus que faz justiça, então por isso, você não perde, quando você entrega na mão de Deus, você somente ganha, Davi ganhava irmãos, porque ele sabia, que Deus julgaria a causa dele, como julgou o Conabal, por mais que tenha inimigos, que pareçam que vão se perpetuar, porque você vai observar, que Conabal foi rápido a justiça, foram 10 dias, foi rápido, mas tem gente irmãos, que demora mais, tem gente que é como Saúl, aí tem perseguidores, que parece que eles se perpetuam, na nossa história, que eles são eternos, mas Deus está dizendo, eles parecem, mas não são, eles parecem, que estão ali, até a eternidade, com você, mas eles não vão estar, porque eu vou tirar eles do teu caminho, para todas as coisas, é um tempo determinado, irmãos, até para a justiça de Deus, é um tempo determinado, e é tarde, que Deus está dizendo para você, até para a minha justiça, que eu vou executar um tempo, e o meu tempo está chegando, e eu vou começar a executar justiça, por você, e o meu tempo está chegando, eu vou começar a executar justiça, pela tua casa, e o meu tempo está chegando, eu vou começar a executar justiça, pela tua família, e o meu tempo está chegando, Davi, eu sei que você está cansado, viu, eu sei que você está cansada, mas lembre-se, a mim pertence a vingança, Davi disse, o Senhor retribua Saúl, o Senhor retribua, quem vai te retribuir Saúl, não sou eu, é Deus, horrenda coisa irmãos, é cair na mão do Deus Altíssimo, horrenda coisa, é cair na mão do Deus, que faz justiça, e tem pessoas que nessa tarde, estão caindo na mão de Deus, Deus está executando justiça por você, lembre-se dos feitos de Deus, tem justiça que te aconteceu na tua vida, e você sabe do que Deus fala, você já viu Deus na justiça, você já viu, então com Saúl, não será diferente, do que foi com Nabal, Deus foi justiça, e não importa o grau da injustiça, que você viveu, o que importa é que Deus, continua sendo o mesmo, o mesmo Deus que tirou o Nabal do caminho, é o mesmo Deus que tira Saúl, o mesmo Deus que já tirou algumas pessoas, do teu caminho, que não permitiu com que elas fizessem mal contra você, é o mesmo Deus que tira alguns Saús, que estão parecendo que vão se perpetuar, no teu caminho Deus, havia feito uma promessa da vida, Deus havia dito, havia descido o óleo na cabeça dele, e havia dito que ele assentaria, no trono de Israel, e ninguém mudaria isso, passaram céus e terra irmãos, mas a palavra de Deus não passará, Deus não tinha mais nada com Saúl, que Deus tinha era com Davi, Deus está dizendo, eu não tenho nada com algumas pessoas, que são teus inimigos, porque elas não querem nada comigo, elas são filhas de Belial, eu até permito com que você fale do meu amor, eu até permito com que pessoas falem, porque eu sou o amor, mas também sou justiça, mas nós não podemos esquecer, que Deus também amou irmãos, que Deus também fala, até o último momento se ele quiser, ele dá oportunidade para o arrependimento, mas Saúl não quis se arrepender, e tem pessoas que não querem, e aqui foi a última conversa, o último diálogo, entre Davi e Saúl, depois disso, Davi segue o seu caminho, e Saúl morre, e nunca mais, aquela perseguição se levanta, contra a vida de Davi, eu quero te dizer uma coisa, da parte de Deus, nessa tarde, desceu quem tinha do céu agora, existe uma perseguição, que ela vai ser realmente, paralisada na tua vida, para nunca mais se levantar, existe um inimigo em teu, que você travava a guerra, contra ele, com ele, aleluia, há muito tempo, e Deus disse para você, eu sou o Senhor, que estou paralisando, eu sou o Senhor, que estou próximo, da mandorê, canta lá, bacana, de executar uma grande justiça, e de paralisar, os que queriam te paralisar, e trazer paz sobre você, porque depois da morte de Saúl, Davi até passou por algumas perseguições, mas igual de Saúl irmãos, foi muito, mas foi muito, mas foi muito dolorida para ele, porque Davi observava, e via, que ele não era inimigo de Saúl, não, Davi não estava lutando, contra os filisteus, Davi não estava lutando, contra os inimigos do povo de Deus, mas sim, contra uma pessoa, que queria o matar, sem ele fazer nada, seu próprio sogro, você vai observar, que até para ser sogro, de Davi, ele usou de astúcia, ele queria matar Davi, então ele fez com que Davi, ele deu para Davi, uma direção, para que Davi fosse e morresse, mas Davi foi e teve êxito, e casou com a filha dele, havia uma aliança irmãos, mas mesmo assim, não havia, de jeito nenhum, da parte de Saúl, respeito, e tem pessoas, que não respeitam mesmo, e elas fazem questão, de mostrar isso, e Deus está dizendo para você, não se preocupa não Davi, que eu sei que você está cansado, eu sei que você está cansada, e eu sei quantas batalhas, você já travou aí, eu sei que agora, você está querendo fugir, para a terra dos filisteus, e ficar lá, quietinha e quietinho, dizendo, ah Senhor, eu quero ficar aqui, porque eu já não aguento mais, eu não vou levantar, minha mão contra o ungido do Senhor, não vou, não vou fazer nada contra ele, então eu prefiro ficar aqui de longe, observando, para ver o Senhor fazer, porque quem vai fazer é Deus, e eu já encerro aqui, dizendo algo da parte de Deus, quem vai fazer essa justiça, é Deus irmãos, não é você, quem vai fazer essa justiça, será Deus, e Deus vai trazer paz, um tempo de paz, é chegado na tua vida, porque Deus, vai tirar saúde do teu caminho, eu vou falar algo da parte de Deus aqui, você pode não entender agora, nem eu estou entendendo, porque eu estou falando isso aqui, mas Deus ele sabe, tem pessoas, que você está vendo hoje, que você está vendo de pé hoje, mas daqui a pouco, elas não vão mais existir na tua vida, assim foi o último diálogo, entre Saúl e Davi, mas você vai observar, que Davi sempre deu o seu melhor, e Saúl não morreu com ódio de Davi, porque Davi era perverso, ruim e mal, não, Saúl morreu, sabendo, aleluia, que Davi era um moço, um rapaz, honrado, um rapaz precioso, aos olhos de Deus, e que Deus o havia escolhido, vai ter gente, ou isso é tão lindo irmão, isso é evangelho, isso é Cristo, isso é Deus, isso é Jesus, isso é céu, porque evangelho é perdão, Davi escolheu perdoar, eu não sei quem te feriu, talvez te feriu ao extremo, só você e Deus sabe, mas é tarde que Deus está dizendo, escolha perdoar, porque você vai seguir o teu caminho, Saúl vai ser levado para onde Deus quiser levar ele, mas você, você vai seguir o caminho ainda nessa terra, Deus tem muitas coisas para fazer na tua vida, e Deus, só honra pessoas que tenham um coração bom, Deus só honra a pessoa, você pode até olhar para a aparência de alguém, e dizer assim, eu não entendo porque que Deus escolheu ela, eu não entendo porque que Deus escolheu ele, quem olhava para Davi não entendia a escolha de Deus, o menor da casa, mas olha o coração de Davi como era diferente, Davi escolheu perdoar, Davi disse o Senhor julgue, ou seja, eu não tenho ódio de você, Saúl, tem pessoas que tentaram te matar, tentaram fazer tanta coisa contra você, tentaram destruir o teu casamento, tentaram destruir tua vida financeira, tentaram destruir teu ministério, a tua saúde, mas o Senhor disse para você, hoje escolha perdoar, Saúl morreu, sabendo que o perverso era ele, mas Davi tinha sua alma limpa, tinha o seu coração, ó, em paz, porque ele compreendia que a parte dele, ele havia feito, faça a sua parte, sabe por que irmãos, que Deus escolheu José, da casa de Jacó, porque José era diferente, José não odiou seus irmãos, isso é evangelho, isso é bíblia, porque se teu inimigo tiver fome, dê a ele de comer, aleluia, se ele tiver sede, dê a ele de beber, porque assim amontoarás, brasa viva sobre a tua cabeça, ah irmãos, não é fácil, mas José foi escolhido, com esse propósito, José disse, ei, não brigue não, porque foi para isso aqui, que Deus permitiu, com que vocês fizessem tudo isso, na minha vida, tudo foi Deus, na minha história, e eu resolvo perdoar vocês, quando Jacó morre, os irmãos José, disseram, ei, agora sim, ele tem tudo, para poder, toca em nós, agora nós vamos perecer, aí José disse, não, eu não vou fazer nada, contra vocês, e Deus está dizendo, para pessoas aqui, escolha ser diferente, escolha ser como Cristo, que caminhou com Judas, mas não deixou Judas, mudar a sua essência, e é tarde, o que Deus está dizendo, tem uma essência maravilhosa, dentro de você, sabe como é que eu sei, irmãos, que tem uma essência maravilhosa, dentro de vocês, de nós, porque nós carregamos Cristo, e Cristo é uma essência maravilhosa, e essa essência não muda, e Deus está dizendo, ei, você vai ser abençoado, você vai ser abençoada, porque você escolheu perdoar, porque você escolheu amar, aleluia, por mais que essa pessoa, se extravie, faça o que ela quiser fazer, mas você escolheu ser diferente, Deus vai fazer justiça por você, e não vai tardar, mas Deus não quer em você, aleluia, um filho, uma filha ferida, ferido, porque alguém ferido, fere irmãos, alguém ferido, machuca, e o Senhor diz para você, nessa tarde, eu não te escolhi, aleluia, para andar ferindo pessoas, você foi escolhido, oh meu Deus, arrabajo, tu decanta, você foi escolhido, você foi escolhida para curar, você não foi escolhido, escolhido para ferir, porque no mundo, está cheio de gente que fere, e o Senhor escolheu você, para ser a diferença, é por isso que José, virou governador, é por isso que Davi, sentou no trono, de Israel, é por isso que o Senhor, aleluia, ele escolheu a esses homens, porque eles sabiam, perdoar, porque eles tinham o coração, voltado para o Senhor, e tem pessoas que não entendem, as escolhas de Deus, não entendem, diz, ah, eu não consigo entender, como é que você é boba, como é que você é bobo, você tem sangue de barata, e Deus está dizendo, não, você tem o sangue de Cristo, que corre nas suas veias, tem gente que diz, ah, você é muito boba, você perdoa, e Deus está dizendo, ei, quem ganha é você, se Davi resolvesse guardar mágoa, arrancou, ele perderia, o que Deus já tinha preparado para ele, pois é, se José guardasse mágoa, ou arrancou, com certeza, você vai observar, que ele não sentaria no trono, e não seria escolhido, Deus só escolhe pessoas, aleluia, para sentar entre os príncipes, para destacar, pessoas que realmente perdoam, e que amam, lembra de Jó, para a gente encerrar, a Bíblia diz que Deus, deu uma ordem para os amigos de Jó, vai lá e pede para Jó orar por vocês, você acha que essa prova, era somente com Jó, ou com os amigos de Jó, perdão, não, era com Jó também, Deus queria ver se Jó perdoaria, os perdoaria, e a Bíblia diz, irmãos, que Jó fez diferença, Jó orou pelos seus amigos, e a Bíblia deixa bem claro, enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus deu a ele, tudo em dobro, do que ele antes possuía, enquanto Jó orava, e é tarde que Deus, se diz para alguém, enquanto você escolhe perdoar, enquanto você escolhe amar, enquanto você escolhe não fazer o mal, mesmo podendo fazer o mal, colocar pessoas contra, mesmo tendo tudo ao teu favor, porque José tinha tudo nas mãos, para executar vingança contra os irmãos dele, mas ele não, ele fez, sabe o que irmãos? ele testou os seus irmãos, para ver se realmente havia mudança, na vida dos seus irmãos, porque eles queriam ver, como é que estava o coração dos seus irmãos, depois ele abençoou, depois ele alimentou, oh glória, e é tarde que Deus, está dizendo para pessoas aqui, em nome de Jesus, resolva perdoar, Jó poderia orar, e poderia não orar, ele teve a opção, vai lá e pede a Jó, mas Jó resolveu orar, e Deus deu para ele tudo em dobro, então resolva fazer diferente, porque Deus, ele tem coisa, grande coisa especial para você, eu vou dizer uma coisa da parte de Deus, é Deus quem está falando, Deus só dá coisas especiais, a pessoas especiais, e você é especial, você não é bobo, você não é boba, você não tem sangue de barata, você não tem amnésia, não, mas você escolhe perdoar, e bom mesmo irmãos, é quando a gente escolhe perdoar, a gente vive bem, aleluia, a gente consegue respirar melhor, a gente consegue tirar o fardo, da falta de perdão, porque a falta de perdão, ela adoece, a mágoa, o rancor, o ódio, da câncer, da enfermidade, mentais, espirituais, físicas, emocionais, então quando você perdoa, aleluia, você é beneficiado, então escolha perdoar, amém, vamos orar irmãos, vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra, vamos agradecer ao Senhor Deus por esta tarde, porque o nosso Deus está aqui neste lugar, e ele se faz presente aqui, amém, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, e eu louvo ao Senhor, porque Deus, ele vai fazer justiça da forma dele, mas antes, ele está sarando alguém nessa tarde, antes que ele faça justiça, que é para você não ficar ferido aí, dizendo, Deus fez, Deus botou no caixão, Deus matou, Deus assim, Deus assado, Deus está tirando o alimento, está passando fome, está doente, ei, não se vanglorie como se você fosse perfeito, mas aprenda uma coisa, o Senhor pertence à justiça e à vingança, e ele faz como ele quer, mas você resolve perdoar, amém, porque com isso, somente você vai ganhar em muita coisa, Deus só abençoa, Deus só dá coisas especiais, a pessoas que são especiais, vamos orar, aleluia, vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra, você que quer aceitar Jesus, coloque nos comentários, sim eu aceito Jesus, você que quer se reconciliar com Jesus, coloque sim, eu me reconcilio com Jesus, nós vamos estar orando, amém, vamos orar, maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, que estamos Pai amado, Pai santo, Pai querido, para te agradecer, Pai obrigada Pai, obrigada Senhor por esta palavra, Pai que teve realmente, uma direção tão linda do Espírito Santo, e nos leva a pensar Pai, o quanto Davi tinha tudo, Pai amado, para se vingar, mas resolveu perdoar, ó Pai, nos ajuda, tem de misericórdia Senhor, nos dá um coração disposto, Jesus, um coração perdoador igual ao Teu, um coração que ama Pai, um coração que independente de Judas, independente de Saul, independente dos irmãos de José, Pai, independente dos amigos de Jó, escolhe em perdoar Pai, ó Deus amado, nos sara Pai, sara meu Pai amado, as nossas emoções, Deus sara as nossas feridas, Pai, porque pessoas feridas elas ferem, pessoas feridas elas machucam Pai, ó Deus amado, não estamos aqui para fazer ferida em ninguém, mas estamos aqui Pai amado, para ser canal de bênção, para que pessoas sejam curadas Pai, curadas de traumas emocionais, físicos, espirituais, de traumas antigos, Pai amado, traumas da infância Senhor, nos ajuda Senhor, nos ajuda porque nós podemos, todas as coisas, naquele que nos fortalece, está na Tua Palavra Pai, e nós podemos sim perdoar Pai, não porque somos bozinhos, nem boazinhas, não porque Pai amado, não, nós temos um coração melhor do que o de todo mundo, não Pai, mas nós temos um coração disposto a Te obedecer, e é tarde que o Senhor está dizendo, escolha perdoar, não querer entender o que eu estou fazendo agora, escolha ser a diferença, mesmo quando te machuca, mesmo quando te dói, porque isso é Evangelho irmãos, Evangelho é renúncia, Evangelho é cruz, Evangelho é perdão, Evangelho é amor, isso é Evangelho, oh Pai amado, eu sei que o Senhor pertence à vingança, o Senhor vai fazer justiça, é o Senhor que vai fazer, mas o Senhor quer que a gente o perdoe Pai, o Senhor quer que a gente libere o perdão, porque tem pessoas aqui, que ainda não viveram a justiça do Senhor, porque não liberaram o perdão, para os inimigos Pai, então meu Deus amado, nos ajuda a perdoar os nossos inimigos, e seguir o Teu caminho, seguir em paz Pai, oh Deus nos ajuda, tem de misericórdia de nós Senhor, porque somos falhos, somos imperfeitos, e pecadores Pai, o bem que a gente quer fazer, a gente não faz, mas o mal que a gente não quer, esse ciência a gente acaba fazendo Senhor, nós somos tão falhos Pai, nós somos tão imperfeitos, necessitamos da Tua ajuda, de um coração perdoador Pai amado, igual o Teu Jesus, nos ajuda Pai, oh Senhor, toma aqueles que estão Te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, escreve o nome deles no livro da vida, perdoa as falhas, os pecados, lança no mar do esquecimento, Espírito Santo, vai dando direção a vida, a história onde deve congregar, porque são Teus, são ovelhas do Teu parte, obrigada meu Pai, obrigada por cada alma que tem cedido a Ti, obrigada por esta tarde, obrigada Senhor, pela Tua benevolência Senhor, obrigada por cuidar de nós Pai, obrigada, obrigada, porque o laço nessa tarde quebrou, e nós escapamos Pai, mas uma vez o laço foi desfeito Pai, e nós escapamos, para a glória do Teu nome Jesus, obrigada, obrigada, porque assim como Davi recebeu o livramento, e Saul não tocou na vida deles, nossos inimigos não vão conseguir tocar Pai amado, da nossa vida, pois hoje o Senhor nos blinda, nos esconde, nos guarda Pai amado, o Senhor nos coloca debaixo da sombra do Onipotente Senhor, porque é debaixo das Tuas asas, que nós estamos seguros, e cremos nisso Pai, ou Senhor, e se a oração com o Salmo 91, crendo no Teu livramento Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele me livra do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, ele nos cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas estaremos seguros, a sua verdade é escudo e bróquia, não temeremos espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem morta andar de cançola meio dia, cair ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, somente com nossos olhos, olharemos e veremos a recompensa dos ímpios, porque Tuas Senhoras é nosso Deus, nosso refúgio, o Altíssimo é a Tua habitação, nenhum mal nos sucederá, nem prega alguma chegará à nossa tenda, porque os Teus anjos darão a ordem ao nosso respeito, para que nos guardem em todos os nossos caminhos, ele nos sustentará em nossas mãos, para que não tropece com nossos pés em pedras, pisaremos o leão e a áspera, e calcará aos nossos pés o filho do leão e da serpente, pois quem também carecidamente nos amou, também a livrar do ei, eu retiro para conhecer o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrar-lo e glorificarei, dali a abundância de dias, ele mostrarei a minha salvação, Pai, nós cremos que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos livra, que o Senhor nos protege, toma, Pai amado, aqueles que estão fazendo aniversário hoje, que vão fazer nessa semana, abençoa, acrescenta anos de vida, conforme a Tua vontade e a Tua querer, meu Pai amado, concede petições, segundo a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, vai abençoando cada um deles, Senhor, na Tua presença, e que eles entendam, Pai, que não existe vida lá fora, Pai amado, sem Ti, porque o Senhor é a nossa vida, Pai, ó Deus, obrigada por esta tarde, nos dá o restante de tarde, Pai, uma noite, um sono reparador, quando a noite chegar, sonhos espirituais abençoados, continua cuidando de nós, Pai, Filho e Espírito Santo, pois entregamos, Pai, inteiramente o controle da nossa vida, nas Tuas mãos, fica conosco, Jesus nos guarda, nos livre, nos protege, Pai, continua conosco, pois a Tua presença é o nosso prazer, Jesus, fica conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Deus, amém, amém irmãos, um beijo no teu coração, um abraço de Cristo, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, existem batalhas, que estão próximas, de serem encerradas na tua vida, mas Deus diz pra você, escolha ser diferente, escolha perdoar, escolha ser a diferença, que o mundo precisa, pois a justiça, e a vingança, pertence a Deus, Deus, vai fazer justiça por você, e você, vai escolher perdoar, que Deus te abençoe. Amém.